Fala pessoal, bom dia! Pessoal, esse trator a gente já viu ele em alguns vídeos pra trás mas eu não filmei ele detalhado do jeito que eu vou filmar hoje, tá? E explicar pra vocês exatamente, porque no dia eu não tinha informações devido que eu cheguei muito cedo na feira e não tinha ninguém pra me falar dele, tá? Vocês já devem ter visto alguma coisa em algum canal mas vocês não viram no que ele está engatado aqui, tá? Então, acompanha o nosso vídeo de hoje. 8S265 Massa e Fala Ferguson Esse trator ficou chique demais, tá? Eu até filmei ele um dia, eu acho que na Agri Show, de manhã cedo só que eu não tive tempo, né? De entrar dentro dele, porque depois o pessoal aumenta volume de som e acaba atrapalhando a nossa filmagem, tá? Eu vou até fechar aqui pra não ter ruído nenhum pra mim poder mostrar pra vocês Opa! Aqui é a regulagem de altura Pessoal, olha o volante desse trator Olha isso, não parece de um carro de passeio, né? Ó, reversor A gente tem aqui alavanca de limpador de parabrisa e buzina Esse daqui, não sei pra que que serve, tá? Ah, deve ser pra seleção do monitor de desempenho ali, tá? Porque ele tem um botão retornar E ele é de toque levezinho Pessoal, aqui monitor de desempenho dele, tá? Bem completão, tá desligado Eu tô sem a chave aqui, né? Alguma coisa tinha que tá faltando, né? Então eu não consigo ligar aqui a chave E aqui a gente tem um monitor dele de GPS e de funções que você pode tá regulando Trator, VCRs, comandos, né? Tomada de força, levante hidráulico Você mexe tudo por aqui Pra vocês terem uma comparação, assim, parecida Seria um Smart Touch do Série S, mais ou menos, tá? Pessoal, olha que puta mancha que a gente tem aqui Com todas as funções na mão, tá? Olha isso aqui Então a gente tem C1, né? Que é a velocidade pré-estipulada, programável Temos rotação de memória, C2 Olha, mas pensa num negócio confortável Que parece que foi feito pra encaixar na mão mesmo E foi, né? Automático, piloto, tá? Aqui a gente tem algumas outras funções Pode ser até VCR pra você colocar Aqui, ó Baixa a plantadeira, sobe a plantadeira Aqui atrás a gente tem dois botões, ó Também Pra algum tipo de função Reversor F1 e F2 eu não vou saber ainda, tá? Pessoal, pra que que é E aqui a gente tem um seletor Também Deve ser de velocidade Alguma coisa assim, tá? Pessoal, aqui Acelerador de serviço Automático, tá? Que ele vai ser um gerenciador É automático Da relação de marchas Deixa eu falar primeiro Entender melhor, pessoal Deixa eu virar pra cá Que senão vocês vão ver a novidade ali É... Esse câmbio Tem um... Esse trator tem um câmbio Dyna 7, tá? Que que é o Dyna 7? O Dyna 7 é um câmbio De sete marchas Com quatro caixas, tá? Então cada... Cada caixa É constituída por sete marchas Somando, né? Sete vezes quatro Dá vinte e oito marchas À frente e vinte e oito a ré, tá? Pra vocês entenderem E agora eu consigo continuar explicando Pessoal, aí aqui Continuando, né? Agora que vocês entenderam um pouco mais Do câmbio que ele tem Ele não é CVT Ele é Dyna 7, tá? Que seria Isso daí que eu acabei de explicar pra vocês Então aqui a gente tem Parte de levante hidráulico Tomada de força automática VCRs elétricas, tá? A ligação da tomada de força também Comandos do som, tá? Que já vem com ele original Da Continental Bloqueio automático Bloqueio manual E tração manual E tração automática, tá? Isso são algumas das funções Que ele tem aqui Aqui a gente ainda vai ter O Isobus Pra ser ativado Temos aqui a trava Dos comandos VCRs, tá? Parte de levante hidráulico Tomada USB Acendedor de cigarro, tá? Aqui limpador de vidro Desse lado aqui Que é poucos tratores que tem também, tá? Se eu não sei se vocês perceberam Mas ele também tem um trilho Que corre A lateral do vidro Onde você pode posicionar Seu monitor de plantadeira Onde você achar melhor Que não te atrapalhe no plantio Em cima a gente tem aqui Uma saída de De teto solar, né? Vamos falar assim Ó Então a gente tem aqui Você pode deixar aberto Se você quiser Mas vai sujar a cabine do trator Não é ideal pra isso, tá? Mas dá pra você deixar Se você quiser, tá? Ou simplesmente Pra você olhar o tempo, né? Se tiver com tempo de chuva Né? Mas E o que eu tô vendo muito É o isolamento acústico Né? Do trator Lá fora tem muito barulho E aqui dentro Tá silencioso Como vocês estão vendo aí no vídeo Tá? O isolamento da cabine É muito bom Embaixo temos farol Partida Regulagem de altura Do guidão Tá? E Embreagem, né? Dispositivo de Embreagem Freio E acelerador Tá aqui, ó Vem direto do assoalho Tá? Não tem alavanca Não tem ferro nenhum Pra lá, tá? Ele vem direto do assoalho Como se fosse uma plataforma De descanso de pé Tá? Pessoal O tancão dele Deve ser pra mais de 500 litros Tá? Caixa de ferramenta Trator contém Motor 6 cilindros Com 265 cavalos Tá bom? Esse equipamento Tá filipado Né? Tá com os pneus filipados Que dá mais tração Que vocês já Acompanharem alguns vídeos Isso Então a gente tem a filipagem dele Que vai ajudar A arrastar Isso que tá aqui Atrás deles Que vocês já vão ver Tá? Pessoal Capacidade de levante hidráulico Descator De 10 toneladas Vazão hidráulica De 205 litros Tá? E ele também é equipado Com suspensão hidráulica na frente Tá? Pra melhor tração Como vocês podem ver ali E ele tem o sistema Protect U Tá? Que é o afastamento Da caixa do motor Da cabine Tá? Isso não gerando Tanto ruído Né? Vibrações E também A temperatura Não passa Né? Da caixa do motor Pra dentro da cabine Sobre o 8S265 Sobre o 8S265 Vocês vão acompanhar Que as duas marcas Têm A nova Momento Tá? Então Fica com a nova Momento Da caixa do motor Da caixa do motor Da caixa do motor Da caixa do motor Viram aí? Lançamento top de linha Nova Momento De 18 a 24 linhas Plantadeira que foi pedido Por muito tempo Né? Pra equipar os tratores Menores também Né? Não só os grandes Que a massa aí tinha Né? E hoje Ela é realidade Tá? Eu vi esse projeto Sendo feito Há dois anos atrás Pessoal Lá no Rio Grande Aqui no Rio Grande do Sul Né? Eu tô achando Que eu tô na minha casa Aqui no Rio Grande do Sul Mesmo Há dois anos atrás Eu acompanhei A construção Dessa plantadeira Eu já sabia Que tinha Inclusive eu tenho Vídeos gravados No canal Mas como modificou Muita coisa Eu não posso Apresentar pra vocês Tá? Então A momento Nova momento 20 Essa aqui é 18 linhas Mas ela vai de 18 A 24 linhas Com semente E só E semente e adubo Tá? Então você tem a opção Também como a momento Maior Né? Que é de 24 A 40 linhas Essa plantadeira Ficou um show de bola Tá? Muito mais leve Do que a maior Tá? Exatamente pra ser puxado Com tratores Até 250 cavalos Né? Esse aqui 265 Pra você ter Um lastreamento Que nem esse trator Tem 15 toneladas Tá? Então ele consegue Puxar essa plantadeira Tranquilamente Né? Porque o peso O chassis dela É muito mais leve Do que a outra Momento Tá? Então a estrutura dela Você vê que é menor Né? O chapeamento Dela também É todo reforçado Mas ao mesmo tempo São em tamanhos Dimensões menores Porque a plantadeira É menor Tá? Não é que é mais fraco É porque ela é menor Né? Essa aqui é 18 linhas Então ela ficou Mais compacta Ficou mais leve Tá? Essa estrutura Do meio Né? Ela é reforçada Mas ao mesmo tempo Ficou mais enxuta E isso foi Tirando o peso Dela Tá? Pessoal Ela tá fechada Né? Então vocês acabam Não tendo um pouco De noção Porque ela ainda Nem foi lançada Lançada Às 2 horas da tarde Tá? Agora é mais ou menos Às 10 horas da manhã E eu tô aqui Filmando ela Porque depois Isso aqui vai encher De gente Pra conhecer a nova plantadeira E vai acabar Que eu não ia conseguir Filmar pra vocês Tá? Que nem eu tava Falando pra vocês Então a caixa de semente Capacidade de 3.500 litros A caixa de adubo Né? De fertilizante Ou adubo 3.500 litros Também Tá? Os pneus Ficaram menores Tá? Esse de dentro Aqui ainda é quase Do mesmo tamanho Da maior Mas os da ponta Ficaram menores Isso Baratia o custo Também Né? Do equipamento Né? É pouca coisa Mas já tira um pouco E tira peso Também, né? Porque a roda Seria maior O pneu maior E isso gera peso Tá? Uma coisa que ela tem Bem interessante Que tá escondida Aqui, ó Que eu acho Que só vai dar pra ver A hora que ela tiver Aberta Mas ela tem Um sistema Ela tem um sistema De pistões Nesse braço Aqui, ó Eu não vou conseguir Mostrar agora Pessoal Pessoal, ó Vocês conseguem Ver aqui também, ó Sistema de transporte Ali, ó Tem uma trava Pra segurança, né? Então Dá pra desacioná-la Por ali Ó A caixa de semente Pra você escoar Ela por aqui Se você precisar Fazer limpeza Aí tem um mangueiramento Aí, tá? Das sementes E do adubo Também, tá? Aqui tem mangueiras De adubo, ó Que vai na botinha E ali tem mangueiras De semente No caso Essa daqui, ó Essa aqui é de semente E outra é de vácuo, tá? Tem que ver certinho Conforme entra aqui Pra você saber Qual que é qual ali Mas as duas Uma é de semente E outra é de vácuo As rodinhas Ficaram iguais A da Da outra Momento maior, tá? Regulagem de ângulo Pressão do Do carrinho De enterrar Rodinhas de profundidade Também de regulagem Mesma coisa Lá A regulagem De altura Você regula Do mesmo jeito Que a outra Que a outra Momento maior As turbinas, ó Essa daqui é do vácuo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui Porque ela tem A mangueira de descarte Ali fora, né? Então ela puxa Pela parte interna E joga a pressão Por aqui, tá? A do lado de lá É de pressurização Tanto de adubo Como de semente Aqui a gente tem Um motor hidráulico Também que eu acho Que é pra ajudar A distribuir O fertilizante químico Aqui Nas mangueiras Que vão aqui embaixo Tá? Que é o mesmo Quase o sistema Da outra maior também, tá? Isso aqui não tem mudança Pessoal, assim Na visão de agricultor O que mudou Dessa momento Pra outro momento Tamanho, tá? Então hoje você tem Uma plantadeira mais compacta Um pouco menos de capacidade Mas ela é mais compacta Mais leve E você tem a opção De 18 linhas Que não tinha na maior Então hoje você consegue Trabalhar Com tratores menores Com a mesma tecnologia Da plantadeira Que eu tenho Lá na minha propriedade Inclusive, né? Maior, tá? Então, assim Um pouquinho menos de adugo Um pouquinho menos de semente 500 litros a menos de semente É... E peso, né? O peso dela Ficou menor também E tem a opção De menos linha Se caso você não queira Uma 24 Uma 30 Uma 40 Você tem de 18 20 22 E 24 Agora Gostaram do vídeo aí, pessoal? Então, valeu Tá aí o conjuntasso aí E aí Jovelo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto